Eu vou lá, preciso dar comida para a minha cachorra Eu já volto aí, a gente vai para o capítulo 4, primeira morte É, primeira morte, capítulo 4 Vamos lá, capítulo 4 Vamos matar a Jessica Aguenta! Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito Ele tem uma história interessante com a família Washington Tá certo, Henrique Eles avisaram que não deveriam continuar o projeto de construção Que a terra era sagrada para seus ancestrais Irmãs? Pergunta de quem? Josh, só pode ser Que irmã é, então? Corre! Oh, meu Deus! Ashley! Vem cá Talvez eu saiba como lidar com você também Eu já vou desligar o microfone Que eu vou ter que escolher todas as Com o mic Eu vou ter que escolher tudo devagar Jéssica! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Jess! Jess! O que que aconteceu? Jéssica! Não! Não! Continua, continua! Eu... Ai... Fácil pute! Vamos! Tchau, tchau. 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 A Jessica acabou de morrer. E qual morrerá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não sei, eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.